E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile. E vamos fazer aqui o desafio limitado de número 5. Então, vamos lá. Aqui a combinação é sempre a mesma coisa que eu tenho comentado. Você tem que colocar o Healing, que é a Prima Donna. Você tem que colocar um atirador, que pode ser a Perseguidora ou a Rainha das Neves. Eu vou colocar Perseguidora. Aí um tanque, né? Um tanque, eu gosto da Cavaleiro Rosa. Se não tiver Cavaleiro Rosa, você pode usar o Arauto da Luz. Se não tiver o Arauto da Luz, você usa o Homem da Palavra. Ou se não tiver o Homem da Palavra, você usa esse Demônio Azul, não sei. Eu vi algumas combinações bizarras que colocam também o Trapaceiro, mas eu não entendi o porquê. Talvez é porque esse cara seja um tanque, não sei. Então, vou com a Cavaleiro Rosa e lá vamos nós. Por enquanto, tá indo. Tá de boas. Eu fico imune, cara. Gostei desse herói. Cara, gostei desse herói. Você fica imune, cara. Olha, você fica imune. Fiquem atordoados. Vou ficar imune. Cara, esse herói é muito bom, cara. Oh, oh, oh. Super soco. Tá de boas, tá tranquilo. E lá, vamos nós. O super soco. Ó, depois que passa o imune, você usa o... Nossa, tava quase morrendo aqui. Ó, quem eu pego, hein? Vou pegar esses aqui mais rápido, melhor. Ô, Ofeu, Ofeu. Hum! Vamos, Cavaleiro Rosa. Hum! Somos imunes. Agora sim. Então é só você combinar bem, tá? O... Se você ver aqui... Aê! Agora somos imunes. Ah! Então é só você combinar bem, tá? O especial dele com o da... O da... A prima dona. Morreu. Tipo, se não tiver mais no efeito, aí você usa... Deixa o especial da prima dona pra curar as suas tropas. Então... Foi de boas, cara. É... Né? Deixa eu mostrar a parte de artefatos aqui. Ah não, não tem... Não tem apontação. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. E aguardem os próximos episódios que amanhã farei do último estágio aqui do desafio limitado. Então, um bom sabadão. E valeu. Valeu! Final... Final. E assim ficou pronto.